Uma câmera de segurança flagrou um motorista que abasteceu o carro em um posto na BR-376, na região de Ponta Grossa, e saiu sem pagar. O homem pediu para o frentista abastecer o veículo em um galão, mas quando o funcionário foi abastecer o galão, entrou no carro e acelerou.